Então, fala galera do quinto ano! Tiogo aqui falando, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E o assunto da nossa aula de hoje é o potencial econômico das cidades, tá certo? Então, pra gente começar, é importante vocês saberem que as cidades têm múltiplas funções. Como assim, Tiogo, múltiplas funções? Por exemplo, algumas cidades possuem um potencial específico para determinadas atividades econômicas, que geralmente têm maior destaque na região. Então, a gente pode observar que algumas pessoas costumam falar assim, ah, essa cidade aqui é mais forte no turismo, ah, essa cidade aqui é um grande polo industrial. Então, significa que a função de uma cidade está relacionada a fatores como localização, disponibilidade de recursos naturais, histórico de ocupação, aspectos naturais, entre muitas outras configurações que a gente pode dizer aqui. Mas, por exemplo, eu vou te mostrar agora algumas imagens de algumas cidades que têm algum destaque específico, tá bom? E a gente vai poder entender qual é o potencial econômico que essa cidade possui. A primeira cidade que eu quero mostrar pra vocês está no seu módulo de geografia, página 11, né? Vocês conhecem essa cidade, né? Vocês já ouviram falar dessa cidade? O nome dessa cidade, ela é Aparecida do Norte e ela fica localizada no estado de São Paulo. A gente diz que ela é uma cidade religiosa. Então, qual é o seu potencial econômico? Qual é o potencial econômico dessa cidade? Ela atrai muitas pessoas que estão fazendo o quê? Suas peregrinações, pagamento de promessas. E quando as pessoas se deslocam pra essa cidade, automaticamente ela está movimentando, ajudando na economia dessa cidade. Porque essas pessoas, né? Elas vão investir o seu dinheiro, né? Elas vão pagar um hotel, elas vão investir o seu dinheiro em uma alimentação, ou então em até uma lembrancinha religiosa pra levar pros parentes. Olha, por exemplo, eu. Eu já fui nessa cidade de Aparecida do Norte, né? Uma cidade que eu acabei de falar que ela atrai diversos fiéis de diferentes religiões. Então, lembram quando eu tava com o meu braço engessado no ano passado? Foi a época que eu fui viajar e encontrei o... E eu fui nessa cidade de Aparecida do Norte, que é uma cidade, repito, uma cidade considerada religiosa. Outra cidade que eu trouxe agora, aqui, na imagem que vocês podem ver, é a cidade de Camaçari, né? Camaçari, que é uma cidade aqui pertinho de Salvador. Fica a 50 quilômetros, mais ou menos, daqui de Salvador, né? E quem já foi nessa cidade de Camaçari vai perceber que ela tem muitas indústrias. Então, por isso que essa cidade de Camaçari, ela é classificada como uma cidade industrial. Quem quiser me acompanhar com o módulo, vocês podem ver que Camaçari também está na página 12 do módulo de geografia de vocês, né? Lá em Camaçari, tem um polo industrial. Não só o polo industrial, tem o polo petroquímico, etc. E lá tem várias indústrias, como eu falei, né? Por isso que ela é conhecida como uma cidade industrial. Quer saber o nome de uma das indústrias que tem em Camaçari? É a Ford Motor Company, em Brasil, né? É a tradicional Ford, é uma montadora de automóveis, tá certo? Então, lá tem vários tipos de indústrias, né? Quem não conhece Camaçari, uma dica já é aqui pertinho de Salvador. Vai lá conhecer, é uma cidade industrial. Olha a cidade que eu trouxe aqui agora. Trouxe a cidade de Brasília. Brasília, que está localizada no Distrito Federal. E Brasília é a capital do nosso país. Ela é a sede do poder máximo da nação. É a sede do poder político, do poder público. Então, por isso que Brasília é classificada como uma cidade político-administrativa. É nessa cidade de Brasília que são tornadas as principais decisões políticas de nosso país. Então, Brasília é uma cidade político-administrativa. Olha essa cidade aqui agora, né? Olha que cidade bonita. A cidade de Búzios, né, gente? Localizada lá no estado do Rio de Janeiro. Essa cidade de Búzios, ela é classificada como uma cidade turística, né? Tem várias cidades classificadas como turísticas aqui no Brasil. E Búzios é uma delas, né? Atrai vários turistas em várias épocas do ano, principalmente em épocas que tem o sol, né? O calor. Então, para uma cidade ser classificada como cidade turística, ela deve apresentar algum atrativo turístico, né? E de lazer. Seja por seus recursos naturais, como por exemplo, aí, Búzios, né? Ou então, seja pelas possibilidades oferecidas por seu espaço geográfico. Aí, a beleza de Búzios atrai milhares e milhares de turistas. Então, Búzios, uma cidade turística. Vamos falar agora de uma cidade que é conhecida como cidade portuária. Aí, nós temos exemplo nessa imagem, o Porto de Santos, né? Localizado lá em São Paulo, no estado de São Paulo. Santos, que é uma cidade de São Paulo. E as cidades portuárias, né? Elas são as cidades que se desenvolvem em torno de portos marítimos, né? E suas atividades, elas estão geralmente vinculadas à importação e à exportação de produtos. Então, o principal potencial econômico dessa cidade de Santos, relembrando, é o seu porto, né? Ela tem um porto que movimenta a economia com diversos produtos que chegam de outros locais e diversos produtos que saem também daqui do nosso país em direção a outros, tá bom? Então, Santos é uma cidade portuária. E pra gente fechar, né? Falando dos principais tipos de cidade, do potencial econômico das cidades, né? A gente sempre tem que falar de cidades que demandam, né? Que contam uma história, né? Ouro Preto, em Minas Gerais, por exemplo, que antigamente se chamava, Ouro Preto se chamava Vila Rica, né? Ela conta toda uma história do período ainda colonial, onde se extraía ouro, foi uma região que se encontrou ouro. Então, tem toda uma tradição que deve ser preservada. Então, essa cidade de Ouro Preto é conhecida como uma cidade histórica. Então, gente, uma cidade que tem várias construções antigas, né? Vocês podem ver aí na imagem, né? Igrejas antigas, monumentos e outras edificações que têm valor histórico, é classificada como uma cidade histórica. E o exemplo que eu mostrei aqui pra vocês é a cidade histórica de Ouro Preto, localizada no estado de Minas Gerais. Tá bom? Nossa aula de Geografia vai ficando por aqui. Eu vou deixar uma atividade no módulo pra vocês fazerem. Atividade no módulo de Geografia, páginas 13 e 14. Então, façam tudo direitinho, tá bom? Que na próxima aula eu vou corrigir todas as atividades de Geografia que nós fizemos no módulo até a página 14. Então, se você não fez alguma, você faz, né? E na próxima aula, na próxima videoaula, nós vamos corrigi-las, tá bom? Um beijo, um abraço no coração de todos, né? E até a próxima videoaula. Tchauzinho.